Nesta quinta, nas novelas da tarde do SBT. Seu marido está com ciúme, Vitória. E qualquer um sentiria o mesmo por um homem como a guia. Os casais estão abalados. E você, como tá indo com as aulas de natação que tá dando pra Vitória Balvaneta? É hora de se retratar. Eu já te disse que eu tenho um compromisso com a Vitória essa noite, que eu não posso faltar. Mas um golpe muda todos os planos. Nesta quinta, seis e meia da tarde. Amores verdadeiros. Amores verdadeiros.